Olá! Nesse vídeo nós vamos resolver mais um exercício de processamento de informação na UFABC. E nesse exercício a gente vai trabalhar com vetores ou arrays em Java. E esse enunciado ele fala para a gente calcular quantos alunos tem acima da média. Então vamos ver do que se trata esse cara aqui. Então o enunciado diz o seguinte, sabe-se que 90% dos calouros tem sempre a expectativa de serem acima da média nisso das suas gradações. Você deve checar a realidade para ver se isso procede, né? Então todo mundo se acha melhor do que é, né? Então vamos tentar ver se isso é verdade ou não com esse programa. Então ele fala, olha, a entrada tem muitos casos de testes, a primeira linha contém o inteiro, C, indicando o número de casos de testes, ok, já está dizendo que a gente tem que ler um inteiro. Segue em C casos de testes ou instâncias, cada caso de teste tem um número N, que diz o número de pessoas da turma. Depois a gente vai ter N inteiros separados por espaços, cada um indicando a média final. Muito bem. E aí a gente tem que imprimir como saída uma linha, dando o percentual de estudantes que estão acima da média da turma, com o valor arredondado em três casos decimais. Daí ele dá um exemplo aqui de entrada de série. Então são cinco casos de testes, então tem uma, duas, três, quatro, cinco linhas em seguida. Na primeira, no caso são cinco alunos, um tirou nota 50, 50, 70, 80, 100. E nesse caso, 40% dos alunos estão acima da média da turma. Aí o segundo caso de teste aqui, 100, 95, 90, tal, 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 tal. Nesse caso, 57,143% dos alunos estão acima da média. Então a gente quer escrever este programa aqui. Então tem duas coisas que a gente tem que fazer, né? A gente tem que primeiro ler os dados, três, na verdade, né? Ler os dados, calcular a média da sala, contar quantos alunos estão acima da média da sala, calcular o percentual e imprimir, né? Então vamos lá. Acho que eu falei quatro coisas no final. Vamos fazer o seguinte. Ele fala aqui pra gente que o arquivo tem que estar dentro de um nome desse, né? Acima. Nosso cliente está trabalhando em Java, então acima.java. Vamos lá. Criar o arquivo aqui acima.java. A gente já adiciona aquele esqueleto que a gente está acostumado, né? Que já tem o scanner e tudo que a gente precisa aqui. E vamos fazer o que a gente precisa ler, que é, segundo o enunciado, deixa eu botar o enunciado aqui do lado, pra gente poder seguir mais facilmente, tá? Esse cara aqui. Então, é um número C, né? Que indica o número de casos de testes. Então vamos lá. Então, inteiro, C. E agora eu preciso repetir essa operação C vezes, né? Que são o número de casos de testes. Pra isso a gente usa um for, né? Então um for, o i de zero até C, então eu repeti isso C vezes. Agora, o próximo número que ele dá pra gente é o N, né? O N indica quantos alunos tem naquela sala. Então vamos ler o N aqui. O N igual a C.next.int. A gente tem o N. E agora a gente precisa ler as notas de cada um desses alunos. O problema é o seguinte, né? A gente não sabe quantas pessoas tem na turma antes de ler o N. O N pode ser até mil, né? O enunciado fala que pode ser até mil. A gente precisa criar uma variável pra guardar essas notas. Por quê? Porque na primeira leitura que a gente fizer das notas, a gente até pode calcular média direto. E a gente vai fazer isso, calcular média direto. Mas depois que a gente tiver a média pronta, nós precisamos varrer novamente, olhar essas notas todas novamente, pra verificar quais delas estão acima, né? Quais estão acima da média. E a gente não pode pedir pro usuário digitar tudo de novo, né? O usuário vai dar uma porrada no computador e vai falar Chega, isso é um programa de porcaria essa que vocês estão me fazendo usar. Então a gente tem que guardar essas variáveis de algum lugar. E a gente também não pode criar mil variáveis no programa, porque volta e meia, daqui a pouco pode chegar um outro usuário e querer usar isso com mais alunos ainda, né? Então o nosso programa tem que ser um pouco mais parrudo, um pouco mais robusto. Como é que a gente faz isso? A gente usa um vetor ou um array em Java, né? O que é um array? É basicamente uma variável, né? Um tipo de dados que permite você guardar vários valores do mesmo tipo. Como é que a gente faz pra criar um array aqui, um vetor, que caibam n inteiros, né? Que são as n notas dos alunos que estão participando daquela turma. É muito simples, basta a gente fazer assim, ó, int, notas, né? Abre e fecha o colchete. O colchete indica que notas é do tipo array, né? Pra guardar vários valores. E aí a gente tem que inicializar ela. Como é que a gente inicializa? A gente faz o seguinte, new, int, que é o tipo que a gente quer guardar, e n, né? Entre colchetes pra dizer, olha, notas é um array, é um vetor que cabem n elementos do tipo inteiro. E como é que a gente acessa cada um desses valores? É bem fácil. A gente faz assim, notas, esse é o primeiro valor, né? Fica na posição zero. Esse aqui é o terceiro valor, né? Zero, um, dois é o terceiro valor. E por aí vai, né? Beleza. Então a gente já tem onde guardar todas as notas. Próximo passo? Bom, próximo passo agora é a gente ler todas as notas pra dentro desse cara aqui. Vamos fazer isso então. Vamos fazer de novo mais um for. Note agora que, como a gente já usou a variável i, a gente agora tem que usar uma outra variável. Vamos usar a variável j. Então, pra j indo de zero até m, que é o número de alunos, eu vou repetir isso. O que eu vou fazer? Eu vou falar, olha, notas na posição j passa a valer o que o usuário digitar, que é a próxima nota que ele digitar. Ele sei que o usuário vai digitar n notas e tá tudo certo, né? Então, saindo desse for, aqui na linha 14, eu já tenho todas as notas na lista. Então eu tenho que calcular a média. Então pra calcular a média, como é que eu posso fazer? Então eu vou criar mais uma variável aqui. A média, ela vai ser um número fracionário, né? Então eu vou declarar como double. Vou chamar de média. Ela começa valendo zero. E eu vou gravar a média. Primeiro eu vou somar todas as notas, guardando em média, e depois eu divido por n. Então vamos fazer isso. Então, vamos fazer de novo aqui um for. Aqui indo de j, j até n. Por que eu posso usar j de novo aqui? Bom, notem que o j foi declarado dentro desse for. Saiu do for, o j não existe mais. Então eu posso reutilizar. Ao contrário desse i, né? Esse i, ele também foi declarado dentro do for, mas aqui dentro eu tô dentro do for. Então ele continua valendo. Então, pro j indo de zero até n. Opa, j mais, mais. Eu chego aqui e falo. A média é o que já estava lá dentro da média, mais o valor de notas em j. A hora é que acabar esse for, a média vai estar com o valor da soma de todas as notas, e eu tenho que dividi-la por n. Então média dividido por n. Vamos notar o seguinte agora. Olha só. Esse laço aqui, ele só tá fazendo média e recebe notas mais j. Mas esse laço, ele é exatamente igual a esse cara aqui, né? E ele não depende de nenhum, de nada que tava aqui. Essa média eu poderia ter inicializado aqui em cima, né? Diretamente. Então eu posso juntar esses dois for em um só. Não preciso desses dois. Eu posso pegar e jogar essa linha de média aqui. E a hora que eu sair do for, eu já calculo média dividido por n. E tá tudo certo, né? Porque eu só tô somando mesmo, né? Então faça as duas coisas de uma vez só. Legal. Agora, eu tenho a média, eu tenho que contar, então, quantos são os alunos, né? Que tem a média acima, a nota deles acima da média. Vamos fazer isso, então. Eu tenho que verificar, então, se a nota de um aluno j, né? Tô varrendo as notas, a lista, a rede de notas, né? Então, se a nota na posição j for maior do que a média, então esse é um dos alunos que eu quero contar, né? Mas eu ainda não criei uma variável pra contar. Então, eu vou criar aqui contagem mais mais e eu vou declarar uma variável contagem aqui. Começa falando do zero, né? Contou. Perfeito. Agora, temos uma contagem. Agora, é só fazer a conta, né? Do percentual. De quantos estão acima. Então, o percentual, vamos chamar aqui de double percent. Vai ser igual a contagem dividido pelo número de alunos e vezes 100, né? Porque contagem dividida pelo número de alunos vai dar um número entre 0 e 1, né? E a gente quer um percentual, o enunciado diz pra gente que a gente quer um percentual, né? Então, vezes 100, tá? Esse código aqui tem um pequeno probleminha. Contagem, ele é um número inteiro. E eu tô dividindo por N, que também é um número inteiro. Quando eu faço isso, ele vai fazer uma divisão inteira, ou seja, ele vai descartar a parte fracionária. E não é isso que a gente quer, né? Claramente, aqui a gente tá usando a parte fracionária. Então, eu tenho que forçar o Java a dizer que trate esse número contagem como um número fracionário, e não como um número inteiro. A maneira que a gente tem de fazer isso é fazer o seguinte, ó. A gente coloca na frente da variável, aqui, entre parênteses, o tipo que a gente quer que ele interprete essa variável. Isso se chama casting, em inglês, né? Então, eu tô falando, interprete esse cara aqui como sendo um double, né? E a partir desse momento, ele vai fazer a conta de quem que é. E aí, a gente só tem que imprimir. Então, pra imprimir esse cara aqui, a gente vai usar o printf. Por que o printf? Porque o usuário aqui, o usuário, o problema, pede pra gente, é imprimir aqui com três casas decimais. E no printf, a gente pode fazer isso aqui, ó. Porcentagem, ponto, três, F, né? E isso já vai fazer o arredondamento de três casas decimais e de um número de conto flutuante aqui. Então, é perfeito o que a gente precisa. E aqui, percent, né? Que é o percentual. E pronto. Nosso programa tá pronto. Vamos abrir aqui um terminal pra compilar o nosso código. Opa! Ele tá dizendo que eu não declarei a variável contagem, né? E, de fato, eu não declarei, né? Olha só, eu saí usando ela aqui, mas em nenhum momento eu declarei o tipo dela, nem nada disso. Então, vamos dizer aqui, inteiro, contagem. Beleza. Vamos ver agora. Agora sim. Agora ele para de reclamar. Ok, vamos rodar o nosso código. E pra rodar, a gente pode testar com as entradas que o próprio enunciado dá pra gente. Vamos lá. Java tá acima. Então, 5, 5, 50, 50, 70, 80, 100. 40, né? Mas tem uma coisa diferente da saída que a gente tava esperando. Olha só. Tem o percentual aqui. Aqui a gente esqueceu de pôr percentual. Não tá exatamente igual. A gente tem que consertar isso. Mas vamos tentar mais uma entrada aqui. Então, 7, 100, 95, 90, 80, 70, 150. 57, 143. Ok. Então, eu vou finalizar a execução desse cara aqui e vamos colocar o percentual aqui. Como que eu imprimo um percentual? Porque tá cheio de percentual aqui. Ele interpreta o percentual como um coringa, né? A ser substituído. O porcentagem F é próprio número fracionário, o porcentagem N é como quebra de linha. E o percentual basicamente é percentual, percentual, né? Vamos rodar ou recompilar, rodar de novo e ver o que acontece. 5, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 100. Beleza. 7. Ok. Ok. Por enquanto, tudo certo. E, finalmente, o último caso. Perfeito. As saídas estão entrando, estão batendo com a entrada, com o enunciado. Fechou. Esse é o exercício de calcular as notas acima da média.